Aprender a fazer sabão caseiro, tanto como alternativa de renda, como terapia pura. Essa foi a proposta de uma oficina realizada pela Secretaria da Mulher, que promove também outras atividades com a mesma finalidade. Alunas concentradas e participativas. Professora, posso substituir pelo sabão? Na máquina de lavar. Interessadas em aprender a proporção exata dos ingredientes. A Suelen registrou tudo com o celular, que é para o sabão ficar no ponto certo. Passou um pouquinho de sujeira, tá? Vou até tirar a tela. Pronto. Nesta sexta-feira, 16 mulheres participaram de um curso de sabão caseiro. Elas aprenderam a fazer o detergente líquido e o sabão em barra. E a aula começa com dicas de segurança, para manusear os ingredientes, como a soda cáustica e o álcool, que exigem bastante cuidado. Quando for manipular a soda, uma luva descartável e luz de manga comprida. Dessa aqui, ó, essa aqui tá até velhinha, ó, tá faltando. Ela é muito bonitinha, mas ela é bem velhinha, já tá coída. Então a gente tem que ter, para manipular produtos químicos, um cuidado especial. A aula de sabão é apenas uma das atividades realizadas aqui na Casa da Mulher. Um espaço que existe desde 2009 e que oferece oficinas e cursos para mulheres que buscam capacitação profissional. Ou apenas uma atividade extra. Nós temos curso desde tricô, crochê, a oficina de sabão que nós acabamos de partilhar também. Temos também pintura em tecido, ou seja, várias e várias oficinas com esse intuito de capacitar a mulher e também a parte de uma construção realmente desse processo de cidadania. Para Zoraide, a receita de sabão vai ajudar a economizar em casa. Afinal de contas, o preço do sabão em pó anda salgado. Para o uniforme, lavar o uniforme do meu marido, né? Porque o branco, ele é bem exigente, né? E esse sabão, ele deixa a roupa bem clarinha. Mas se a receita der certo, ela também não descarta a possibilidade de contribuir com as contas no final do mês. Eu amo vender, né? Tudo que eu pego eu vendo. Então se eu vender o sabão, o líquido, o sólido, para mim vai ser uma boa, né? Diferente da Zoraide, tem mulher que não está pensando em renda extra. Para elas, a oficina tem outra finalidade, aprender, mas também passar o tempo. Conhecimento, né? Aproveitando essas chances. Quando a aula acaba, o sabão já está pronto. E cada aluna leva para casa uma barra e uma garrafinha com o detergente líquido. A professora é a doutora em química Isabel Moreira, que há mais de uma década trabalha com a reutilização do óleo doméstico. Uma das matérias-primas para fazer o sabão. Fazer sabão com esse óleo é bom, porque você, o meio ambiente agradece, você não polui o meio ambiente. Você consegue ter uma fonte de renda ou economizar em casa, né? E outra coisa, como você falou, uma boa terapia.